Lançamento do Inspiraglo Global aqui em São Paulo e aqui do meu lado agora, Elisabeth Farina. Elisabeth Farina é presidente da Tendências Consultoria, mas olha, você que já acompanha a carreira dela sabe que ela foi presidente de muitas coisas aí. Tudo bem, Elisabeth? Tudo bem, prazer em estar aqui com você. Prazer é meu, obrigado pela sua presença aqui no Fala Carlão. Fala Carlão que conversa com esse público do agronegócio aí, sempre aqui nas telas do canal Rural e nas redes sociais. Nós estamos indo pra 3 mil entrevistas e estava faltando você no nosso programa. Escuta, que impressões você sai aqui dessa noite? Muito entusiasmada. Eu já acompanho a experiência do Inspiraglo há muitos anos. É uma escola realmente de dar orgulho e dizer que o Brasil tem jeito, não só por causa do agronegócio, mas por muitas coisas. E uma delas é ter entidades como o Inspiraglo, é um projeto novo de agronegócio com o foco em pesquisa do agronegócio, mas do agronegócio que se internacionaliza, as questões globais desses mercados, como ele tem sido, ele tem se alterado ao longo do tempo e eu acho que é um centro de pesquisa que pode ajudar a pensar novas estratégias pro agro-brasileiro. Muito interessante né, essa abordagem do Marcos de olhar o Brasil com o olhar de fora, né? Adorei isso. Exatamente. Você tem que olhar com o olhar de fora, porque é o olhar do seu cliente, é o olhar do seu consumidor. Então você não pode olhar só no seu umbigo, você tem que ser o olhar de fora. E não é fácil, porque sempre a gente tende a ser capturado pela nossa visão de mundo, pela nossa cultura, pelas nossas relações. E quando você quer se integrar ao mundo, você tem que estar no mundo e olhar lá de fora como é que as pessoas veem o agro-brasileiro. Mas não é só agro. Quando a gente fala de agronegócio, nós estamos falando de uma cadeia produtiva, de sistemas que se formam, que vão desde os insumos mais básicos até a infraestrutura de transporte, distribuição, sistema de frio. E essa conversa com o consumidor, que tem que atravessar toda essa cadeia produtiva e dar orientação para aquele que está produzindo no agronegócio. Outro dia eu estava lá na Fiesp conversando com o Paulo Skaff e falando assim, Paulo, por que você gosta tanto do agronegócio, né? E era um encontro sobre etanol, etc. E ele falando assim, porque nesse caso, etanol, a gente exporta açúcar, a gente exporta etanol, a gente exporta produto que passa pela indústria, né? Uma usina é uma indústria. Você já foi presidente da Única, acho que você sabe bem o que a gente está falando, né? Claro. Está falando de adição de valor e hoje aqui alguns depoimentos muito importantes que eu imagino que você tenha explorado, que foi o depoimento do Furlan falando da agregação de valor, de marca, de reconhecimento na área de carnes e que a Sadia foi pioneira. Eu até comento com você que eu fui vice-presidente de um programa de agronegócio denominado PENSA, da Universidade de São Paulo, que era uma combinação entre o Departamento de Economia e o Departamento de Administração. Todas essas pessoas que hoje formam esse centro de pesquisa, em algum momento passaram pelo PENSA, que começou lá em 90, né? E o nosso foco de discussão era exatamente esse, de coordenação de instituições, de como é que você coordena. E nós fizemos um estudo de caso da Sadia. Olha só! Num momento super... Antes dela ser Sadia Perdigão, num momento interessante de mudanças estratégicas, incluindo questões familiares. E esse estudo de caso foi debatido por vários CEOs, né? Presidentes de companhias de agronegócio no Brasil e foi apresentado em Paris. Ó! Num evento internacional de agronegócio. Olha, você é uma craque, a gente podia ficar conversando aqui um tempão, mas o programa é curto. Eu agradeço a sua participação, viu, Isabel? Eu também agradeço a minha entrevista e posso dizer pra vocês que eu tô muito entusiasmada com essa experiência do INSPER. Maravilha! É isso aí! Esse Fala Carlão com o lançamento do INSPER Agro Global. A gente vai ficando por aqui.